Eu acredito que não existe essa de dom, cara, eu acho que não existe essa de dom, porque o dom a gente lapida todos os dias. Por que que quando eu comecei a fotografar lá, 14 anos, sei lá quantos anos atrás, a minha fotografia era muito ruim, muito, ninguém me falava que eu tinha dom. E hoje, quando me falam, nossa, tu tem um dom, parece que soa mais como um desaforo do que como um elogio, né? Tudo que a gente estuda e se prepara, parece que, bom, então, para ser médico, a gente precisa estudar, mas para ser fotógrafo, daí tem que nascer com o dom, né? Isso deve ser levado a sério também. Só fazendo uma observação aqui com isso que você falou, as pessoas acham que criatividade é o dom do artista, né? Inclusive, eu gravei uma aula falando exatamente como a pessoa pode se descobrir e redescobrir, na verdade, essa criatividade, porque criatividade, todo mundo nasce com ela. Eu gravei essa aula de criatividade, é uma aula que eu falo justamente dessa questão do dom, que não é ser fotógrafo ou trabalhar com fotografia, não é uma questão de dom. Não é e não é mesmo, e todo mundo tem condições de desenvolver isso. E essa aula eu fiz justamente para ajudar as pessoas a como despertar esse dom ou essa criatividade na vida e para melhorar o trabalho na fotografia. E o interessante é que ninguém fica frustrado porque não tem as habilidades de um médico ou de um advogado ou de qualquer outro profissional. E aí fica frustrado por não ter dom na fotografia, né? Será que não é o mesmo caminho? Será que não é estudar o caminho? Não é se escutar? O médico passa aí seis anos estudando medicina, depois pelo menos mais dois anos fazendo a residência. Residência. Cara, para ser médico hoje você precisa estudar aí pelo menos uns oito, oito, dez anos fácil. Então se você parar para estudar oito, dez anos de fotografia, meu irmão, você pode ter certeza que você vai fazer uma foto do cara. Entendeu? É isso aí. Que o dom vai aparecer, né? O dom vai aparecer. O dom vai aparecer, é. O dom vai aparecer. Aí você vai saber como que você vai desenvolver o seu olhar, despertar o seu olhar para a fotografia e vai entender como que vai fazer uma foto incrível. E muita gente descobre essa fotografia incrível de várias formas. O Yuri acabou de falar no início da live que uma das formas que despertou o olhar dele para a fotografia foi o encantamento que ele teve pelo flash. Correto, Yuri? Exatamente. Eu olhava, cara. Eu olhava as fotos da Anny Lebovitz, né? E a Anny Lebovitz, cara, para mim é assim, ó. É foda, entendeu? Eu amo o trabalho dela. E eu olhava, cara. E aquilo lá para mim era um sonho inalcançável, né? E aí quando eu comecei a buscar conhecimento, cara, eu vi que o sonho era alcançável. Que existia um caminho, longo caminho, né? Mas que tinha um caminho para ser percorrido. E aí fui percorrendo esse caminho e fui tornando cada vez mais possível aquela realidade que antes era impossível, né? E aí Obrigado.